O primeiro condomínio vertical de alto padrão está chegando em Goianésia. Infinity Tower. Bem-vindo à exclusividade. Localização privilegiada, com uma vista única da cidade e próximo do que há de melhor. Um novo ícone de luxo e sofisticação no horizonte de Goianésia. Uma arquitetura que privilegia a inovação e a nobreza. Viva toda a diferença de uma atmosfera inédita. Portaria com pulmão de segurança. Elevadores com sistema de economia de energia e três vagas de garagem por apartamento. No rooftop, um lazer completo e ambientes pensados nos detalhes. Amplo salão de festas com Sky Bar, para celebrar em alto estilo. Espaço Kids, diversão de sobra para os pequenos. Academia com equipamentos de última geração. Piscina com vista infinita para a cidade. Na área privativa, três modelos de apartamentos com vista panorâmica. Para você escolher qual combina mais com seu estilo de vida. Apartamentos vazados com muita ventilação natural. Todas as plantas voltadas para o sol da manhã. Duas penthouses com quatro suítes. O ponto mais alto da sua vida, com uma vista inédita 360 graus da cidade. Projetado para curtir as fases da lua e sentir o movimento do sol. Infinity Tower, o maior lançamento imobiliário de Goianésia. Realização, pesa incorporação e inovação.